Ele é seu viva, minha toda regional Ele é seu viva, sua cadeia de felicidade Ele é seu viva, muita cê da vida que show Toda noite aqui ficou, seu nome é viva Em todo lugar que eu vou, vai Ele é seu viva, minha toda regional Ele é seu viva, sua cadeia de felicidade Ele é seu viva, minha toda regional Ele é seu viva, eita nele lá Na linda praia, eita nele lá Eita nele lá, eita nele lá Vem Van Fond, é Da Lira Tu monstruo foi cauzão Tá te amizou Tão bonita Tão bonita Tu monstruo foi cauzão Te compuru na terras Mas ela era não Ele mewiet E da Lira Foi grauxa, pra Estranhão Tão вкусão Tá te amizou Tu monstruo foi cauzão Tão tão era homem forte Mas eu queria ser eu,zer Para proteger o povo Verdadeiro Ei, Davila Davila, velho campeão Ei, Davila Eu vou te concessar Eu, a maniagem, sou Não vou ter que ter me deu Mas não é que o sangue é Olha aí, que ele me deu Verdadeiro Ei, Davila Davila, velho campeão Ei, Davila Eu vou te concessar Ei, quando o canto é que o canto Todo dia pro metade Bateirão na sua parte E na prisão de jornada Ei, Davila Davila, velho campeão Ei, Davila Eu vou te concessar Viu Ei, Davila, velho campeão Viu Xô, Xô, meu Pai Xô, Xô, meu Pai Xô, Xô, meu Pai Xô, Xô, meu Pai Ei, Davila, velho campeão Viu Xô, Xô, meu Pai Eu não vim da poleira Se meu mestre quer melhor Olha o câmera, velho Xô, 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 meu Pai Xô, 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 meu Pai Xô, 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 meu Pai Xô, Xô, meu Pai Vai embora! Rafa a boca